O segundo páreo do programa, talvez agora, atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa, a fama do Trini vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro, Zinz aparece em segundo, Jump Off The Cat, lá por fora tomou a quarta, tomou a terceira, tomou a segunda, a fama do Trini é o ponteiro, Jump Off The Cat de golpe, tomou a segunda colocação, Zinz em terceiro, apaixonado, Thunder em quarto, em quinto, lá por fora, roado para Zuvir, Gregoriano Neto em sexta, em sétimo, furagido, Cat entraram pela variante, e lá por fora, Jump Off The Cat já vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro, um de luz de vantagem por dentro, a fama do Trini em segunda, apaixonado, Thunder se apresenta por fora e tomou a segunda, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, a quatrocentos do vencedor, o ponteiro é Jump Off The Cat, avança por fora, apaixonado, Thunder, eles vão brigar, Jump Off The Cat por dentro, apaixonado, Thunder por fora dominou, sacou cabeça e pescoço lá por dentro, Jump Off The Cat em segundo, vão pisando da seta dos duzentos do espelho na ponta, apaixonado, Thunder, sacou um corpo inteiro, dois de vantagem, Jump Off The Cat em segundo, em frente aos sócios, firme na ponta, apaixonado, Thunder, Jump Off The Cat na dupla, cruzam a faixa final, apaixonado, Thunder, Jump Off The Cat, roado para subir, depois entre foragido, Cat e Zinz, até os demais, vamos aguardar o placar.